Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro e hoje é dia dos unboxings atrasados aqui do canal. Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma leve sumidinha aqui do canal aí nas últimas duas ou três semanas eu já não lembro direito. Mas foi porque aconteceu uma coisa muito maravilhosa aí ao longo dessa última semana eu acabei fazendo uma viagem de férias e fui lá pro Recife, em Pernambuco que foi uma viagem sensacional, muito maravilhosa, cheia de lugares muito lindos e praias maravilhosas e tudo muito legal. Enfim, tirar férias já é uma coisa muito maneira. Ainda mais pra você conhecer, como no meu caso, eu não conhecia nada no Nordeste então foi muito incrível e ainda pra complementar eu consegui ver aí três estados diferentes o que foi muito legal porque é tudo coladinho ali, né? Paraíba, Pernambuco e Alagoas e foi muito legal, muito bacana. Enfim, então foi por isso que eu acabei sumindo. Além de eu passar lá uma semana, né? Que eu passei de férias lá. Antes dela foi um período muito corrido de coisas no trabalho, coisas que aconteceram. A minha ideia era ter deixado alguns vídeos gravados pra seguir aí o cronograma que eu basicamente tinha criado pra mim mesma, mas a coisa não saiu como eu planejava. Enfim, acabou abrindo aí esse semi-buraco aí de vídeos. Mas não tem problema, né? Acontece, a vida da gente tem essas coisas. Ainda bem que foi uma coisa boa, né? Que aconteceu. E com isso, então, chegaram algumas coisas aqui em casa. Não muitas coisas, na verdade. São basicamente dois grupos aqui, né? Uma compra que eu fiz na Book Friday, eu acho que foi a última. Foi, acho que foi Book Friday, né? Não foi na Amazonê. Que eu acabei não abrindo, foi só uma compra, mas eu vou mostrar pra vocês. E chegou, então, as minhas compras do Intrínsecos, né? Que o clube acabou finalizando. Então, veio a última caixinha e também as caixinhas anteriores que faltavam eu adquiri. E mais um outro livro ali que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Começando, então, com a última caixinha de... Vou começar pra seguir porque eu tô mais furiosa, porque essa é realmente a caixinha que eu não vi. Eu não vi nem spoilers do livro que vem e também não vi nem nada, na verdade, né? Então, vai ser totalmente surpresa. Eu não sei qual é o brinde, não sei o que que é nada. E eu estava mais ansiosa pra abrir esse, então eu vou começar por isso, tá? Já não é tanta novidade pra vocês, porque vocês já devem ter visto em outros canais, mas pra mim é, então estamos aqui para ver. Uh! E, ó, claro que eles tinham que finalizar o livro, o clube, com um livro de cor rosa. Ai, amei, peraí, caiu? Vamos, voltei. Então, tá, vamos por partes. Vou abrir primeiro o brinde, aqui, que veio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que é? Ai, que lindo! É um... Chama um broche? Achei do que tá escrito. Intrínsecos, o clube do livro da Intrínseca. É um broche de bronze? Tô terrível com esses nomes, tá? Mas achei muito lindinho, muito bonito mesmo. É, vamos lá. E aqui, provavelmente, uma cartinha falando da despedida. Eu não vou ler, vou ler depois. E o livro do mês foi O Passeador de Livros, do Carsten Renner. Imagino que seja um cara. Olha que lindo! Ai, já adorei. Vai com livros e tudo mais. E veio de brinde um livro extra, que chama Disque Té para Titias, da Jessie Kay Sutanto. Olha só que interessante, vou ler aqui atrás. Um assassinato acidental. Um casamento com dois mil convidados. Três gerações de uma família sino-indonésia nos Estados Unidos. E as tias mais intrometidas do mundo, prontas para salvar o dia. Ai, que demais! Tem aqui um blurb da Batchelary. Um livrinho de 350 páginas. Olha, que uma diagramação bem legal. Ai, adorei! Nossa! Muito vibe, leitura gostosa para passar o tempo e ir rápido e tiririn-tianadar. Ai, adorei! Vamos ao livro, então. Eu perdi meu estilete. Na verdade, eu não perdi. Eu não sei onde está. Eu fiquei com preguiça de ficar caçando pela casa. E... Ai, é isso. Não sei se vocês perceberam também, mas eu mudei minha estante. Eu ia fazer um vídeo juntando a estante, mostrando as coisas novas. Mas, sinceramente, a vida não anda ajudando. Aí, acabou que eu deixei passar e passou. E a vida é assim mesmo. Então, temos aqui a nossa revistinha. Não vou falar muito, tá? Porque... Acho que aí já não deve ser muita novidade para a galera. Mas vamos ver aqui... Para completar esse ciclo, selecionamos uma história apaixonante, que é também uma grande homenagem à literatura. E àqueles que se empenham em colocar os livros no nosso caminho. Acompanhamos Karl Kohlhoff, um velho livreiro que faz questão de entregar pessoalmente obras escolhidas a dedo para clientes muito especiais. Para ele, cada leitor tem seu equivalente literário. E por isso, costuma apelidar os habitantes da pequena cidade em que vivem. Enfim. Chama um cara de charopalho, chama uma... Uma outra mulher de Rainha da Branca de Neve. Enfim. Ai, todo um vibe de senhorzinho com livraria e livros. Ai, que lindo. E olha que maravilhoso, velho, marcada a capa. Ai, gente. Adoro. Nossa. Ai, que barulho. Eu quase surto. Nossa, vou sentir muito sua falta em príncipes. Olha que lindo essa... Ai, essa ilustração. Que demais. Olha, uma... Uma coisa bem xixuzinha, ó. Uma diagramação bem tiriri. E 200 farinhas. Nossa, essa aqui é para... Enfim, semaninha, né? Um dia, na verdade, dá para... Ah, tá. Nossa, eu já fiquei muito curiosa. Eu acho que eu vou ter que dar uma pulada aí nos... Porque eu estava lendo os intrínsecos em ordem, né? Os que eu deixei para trás. Eu comecei pelo... A história de Shug Ben. Mas eu estou meio empacada nessa leitura, sinceramente. Estou um pouco ansiosa por isso. Porque eu li 100 páginas, assim, que... Devorei as 100 páginas. E agora eu não tenho mais vontade de pegar para ler o livro. Mas talvez eu tente dar uma desencalhada nele. E é possível que eu leia esse aqui de próximo. Porque ele pareceu muito chuchuzinho. E... Ai, é bom ler, né? Coisas assim, tipo... Fresquinhas que acabaram de chegar para a gente. Enfim. Como se eu não tivesse milhões de livros da Intrínseco, né? Na fila. Ai, meu Deus. Tá bom. Vamos agora às caixas que eu trouxe. Tem uma caixa aqui que ela veio muito suspirosa. Que ela veio muito vazia. Mas... E veio isso aqui. Você me revê. Eu achei que o filme enganado não tinha nada dentro da caixa. Mas enfim. Foi uma caixa só para esse brinde. Bons livros e bons filmes. Deve ser um dos brindes das caixinhas anteriores que eu comprei. E... Adorei. Muito bom. Olha, eu vou colocar de pote com as cachorinhas. De pote d'água. Ah, não. Acho que não dá muito tempo. Mas enfim. Eu nunca uso esse negócio de pipoca. Mas achei bonitinho. Tá? Vamos para a segunda caixa. Essa realmente tem livros. Está um pouquinho mais pesada. Vamos lá. Então... E ver o que veio aqui. Essa aqui eu já estava meio de cara. De cara não. Mas eu estava um pouco nervosa. Porque... É... Eles tentaram entregar aqui em casa quando eu estava fora. E não tem portaria aqui, né? Então... Nossa, veio um monte de folha. Isso tudo bem. E aqui dentro veio um livro. Eu comprei junto com as caixinhas. Na verdade, dois livros. E eles estão aqui por cima. Então, eu vou mostrar eles primeiro. Que medo de estragar, né? Peraí que está difícil cortar aqui. E... Medo de estragar versus medo de cortar meus dedos, né? Tá? Na verdade, é papel, gente. É só rasgar, hein? Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo ao viso a minha dificuldade. Mas, enfim. Eu decidi comprar dois livros. Que são de duas autores que vêm no clube. Que são livros super famosos delas. E eu falei... Quer saber? Já que eu vou comprar as caixinhas... Tinha uma lojinha quando você vai finalizar as caixinhas. Não sei se ainda está vendendo, né? Mas... Quando você vai finalizar... Ele mostra lá alguns livros da Intrínseca que tem lá para comprar. E eu decidi comprar. O primeiro é A Cachorra, da Pilar Quintana. Que também tem um livro que veio... Eu não vou saber onde decoro o nome, porque eu não leio ainda. E se eu gostar, já vou ler esse aqui. Eu não sei se eu leio esse aqui primeiro, né? Que, em teoria, saiu antes. Mas, enfim. Eu sei que ela é uma autora colombiana. Colombiana. E eu estou bem animada aí para fazer a leitura, né? Então, vamos ver aí qual dos dois eu vou ler primeiro. Talvez eu leia um, se eu já gostar, já leio outro. E assim nós vamos. E o segundo é A Trança, da Letitia. Será que é assim? Letitia Colombani. Que é outra que veio... As Vitorianas? Alguma coisa assim. Já vai estar aqui, né? Que veio também no clube dela. Então, eu já decidi comprar. Achei bonitinha. Eu não sabia que era capa dura. E o corte dela é todo brilhosinho. Não sei se dá para ver. Também... Eu não falei, mas o da Pilar é uns 200 páginas. E dela também, umas 200 páginas. Então, acho que vai ser bem legal. Essa aqui eu sei que é a história de três mulheres em lugares diferentes. E fiquei bem interessada. E acho que... Enfim. Eu sempre gosto de comprar livros de autoras mulheres. Ainda mais, tipo, fora do circuito, né? Estados Unidos e, enfim... Inglaterra. Aí, agora aqui, faltam apenas duas caixinhas para eu abrir. Estou ficando sentimental. Porque vai acabar esse momento abrir caixinhas da Imprínsecos. Mas, enfim. Tudo bem. Eu vou superar. Ou não. Eu vou ter que achar outro clube. Vamos lá, então. Eu comprei, então... Na verdade, não são duas caixinhas, né? São dois livros. Mas, não. Esse aqui não é exatamente uma caixinha. Que é... O Homem que Morreu Duas Vezes, do Richard Osman. Que é a continuação do Clube do Crime das Quintas-Feiras, né? Que é esse. Clarinha aqui. Mais escurinho. É... E, sinceramente, eu gostei. Eu achei divertido o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Já tem resenha aqui no canal, se você quiser saber um pouquinho mais. Mas, não foi aquela coisa super empolgante. E, sinceramente, eu terminei de ler. Eu meio que já esqueci da história. Deu, assim, um apagão geral. Só que, eu fui ver a... A nota desses aqui é muito alta. E todo mundo falando que é muito legal. Então, eu decidi comprar. Porque o clube tava acabando. E eu queria ter todos os livros da coleção. Porém, agora eu já não sei se eu vou reler aquele ali pra ler esse aqui, né? Pra não perder a vibe dos personagens. Ou se eu vou pra esse aqui direto. Não sei se você já leu e quiser comentar aqui embaixo. Me indicando se precisa muito lembrar do que aconteceu no outro. Ou se são fatos realmente muito distintos, assim. Que nem vale a pena, né? Mas, enfim. Esse aqui era só o livro mesmo. Porque ele não... Ele não é uma caixinha, né? Ele foi uma edição que foi lançada à parte. Pra galera gastar dinheiro mesmo. Então, ele não veio com brinde, né? Já esse aqui, sim. E esse é um livro e um brinde. E esse aqui foi o último que faltou. Porque quando eu comprei as antegrossas que eu fiz naquele outro vídeo. Esse aqui era o livro daquele mês. Então, não tava disponível ainda na lojinha. Então, ficou faltando. Que no caso é As Vitoriosas. As Vitorianas quase. As Vitoriosas. Que é da Letitia Colombani. Eu acho que ela... Eu não sei de onde que ela é, mas... Será que ela é colombiana? Não lembro. Na verdade, já vou dar uma olhada. Então, essa é a capa, né? Que vai ser a capa... Na verdade, acho que já é a capa final. Não sei se já saiu nas livrarias. Tem aqui uma cartinha pro leitor. Eu leio depois, cartinhas. Nunca esqueça do poder das palavras. Olha, uma plaquinha. Daí vem com dois... Então, fitinhas aqui pra colar. Dupla face, né? Bem bonitinha. Dos intrínsecos. Eu já vou colocar aqui na minha estante. Opa, caindo assim. Assim. Não sei. Vamos pensar a receita. Deixa eu abrir o livro aqui. Esse é o livro que eu tô bem animada pra ler. É um livro curtinho, né? E acho que eu até tinha lido a sinopse, mas, sinceramente, já não me lembro direito. Sei que vai ter a ver com, né? Mulheres. Aqui, ó. Dá pra gente ver. Já mostro pra vocês. Pela revistinha. Dá pra ver que tem várias mulheres na capa de diversas etnias, diversas idades. Então, já é muito minha vibe mesmo. E já estou bem animada pra fazer a leitura, ó. Bem legal. Bem interessante. E... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa sobre ela. A saga de Blanche para criar a instituição e proporcionar a dignidade ascendedora de mulheres. A luta da jovem, fictícia, advogada, solene, que nos tempos atuais tenta sair de uma depressão e dar significado à própria vida ao se voluntariar como inscriba e o abrir. Enfim, pelo jeito vão ser várias coisas sobre mulheres. Não precisa nem saber muito sobre o que é a história. Já vou me animar pra ler, com certeza. E olha que linda essa cor. Um vermelho, ó. Rosado. Sei lá. Sou muito boa com cores. Mas olha que linda essa folha de guarda. E um romance chuchuzinho também de... Deixa eu ver. Duzentas... Duzentas páginas. Não, duzentas páginas certinho. Ó. Uma diagramação legal. Então, uma leitura que vai ser gostosa. Acho que assim como a trança, né? Provavelmente uma leitura bem rápida. Se eu gostar, provavelmente eu vou fazer a leitura dos dois. Ah, vem o marcador aqui que eu não tinha falado. Uma ideia pode ser mais forte que o tempo. Dentro de cada mulher há um pouco da força de todas as outras. Costurando suas histórias é possível encontrar um hábito. Olha que lindo. Ah, eu tenho que começar a usar esses marcadores. Eu não sou muito de usar marcadores assim, os marcadores bonitos. Eu gosto de guardar pra depois que eu queria montar um albinho, né? Mas vamos ver. Deixa eu primeiro abrir aqui, antes de eu mostrar pra vocês. Essa, então, é a compra da... Que tudo indica a Book Friday. Eu já não lembro. É porque teve a... Eu acho que a pré me deu e também foi esse tempo atrás. Mas sim, não me deu. O último foi a Book Friday. Isso. Tá capaca lá dentro, já arrasou. Então, ó. Está aqui. Ih! Como vocês podem ver, pesado. Eu vou deixar aqui. Então, na Book Friday, eu decidi que faz um tempo que eu venho falando que eu não quero comprar muitos livros, que não sei o quê, que não sei o que lá, temos que economizar e temos que parar de acumular. Mas eu estava de olho nesse box fazia tempo, que é uma das leituras que eu pretendo começar de autores que eu prefiro ler, de fantasia. E eu fiquei de olho, fiquei de olho, fiquei de olho e daí eu falei assim, se esse box se cair, eu vou comprar. E no último dia da Book Friday, foi tipo domingo à noite, caiu pra caceta, assim, o valor dele. E eu estava comprando. Calmou que arrasou o plástico. Vamos ver se eu não consigo tirar. Eu não sei pra que lado que está o livro. Ah, está pra lá. Eu disse que tá no livro. Vou tirar. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu posicionar aqui de novo. Ó, é o box de instrumentos mortais. Uh! Ó, muito grandão, muito gigante. Deixa eu pôr a caixa pra lá. Vou tirar aqui. Então, eu fiquei na dúvida, eu ia comprar os livros sozinhos, mas daí, bem no fim, o preço dos livros era quase o preço do box, e o box é bem mais bonitinho. E as capas e a lateral é muito bonito. Aí eu falei, quer saber? Dane-se, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o primeiro, que é o Cidade dos Ossos. Olha que lindo. E ele é todo cheio, assim, de relevos, ó. Do ladinho. Fica muito bonito ali juntos. E sim, nossa, muito gostosa. Diagramação pequenininha, mas fantasia, geralmente, a diagramação não é muito grande, né? Enfim, essa é uma série que eu pretendo começar aí, provavelmente, pro ano que vem, pra entrar nesse mundo da Caçada Clare, né? Eu já comecei esse ano, por exemplo, eu li Sarah J. Maes, que foi muito legal e tudo mais. Então, estou bem animada pra fazer a leitura desses livros. Já combinei com uma amiga e já tem outras pessoas aí engatilhadas que querem fazer essa leitura junto. Enfim, quero começar pela ordem. Provavelmente eu vou indo de trilogias em trilogias, mas provavelmente meio que na ordem do lançamento, que é uma coisa que eu gosto mais de fazer. Mas, enfim, muito lindo. Deixa eu mostrar os outros livros pra mostrar pra vocês. Cidade das cinzas. Nossa, é muito linda essas casas. Cidade de vidro. Cidade dos anjos caídos. Cidade das almas perdidas. Cidade do fogo celestial. Bonito, né? Nossa, esse último tem até um pedaço num quadrinho aqui no final. Ah, é o negócio da dama da meia-noite. Então, são livros que são relativamente meio grandinhos, né? Mas, tudo bem. Ah, vem uns brindes aqui. Peraí que caiu já um. Um deles é esse pôsterzinho aqui. Não serve de muita coisa, mas... Tudo bem. Peraí que caiu aqui. Deixa eu tapar. Vem aqui uns marcadores, ó. Que legal. Que legal. Como eu disse, eu não uso muito marcadores, então... Mas eu pretendo começar a usar agora. Um pouco mais, ó. Legalzinho, né? Eu achei que valeu a pena. Caiu, assim, relativamente bastante o valor dele. E eu acho que é um box legal, assim. Fica um pouco mais concisa a coleção. Então, eu não sei se os outros têm box ou como funciona. Eu acho que os outros são mais trilogias, né? Então, vamos ver como é que eu vou conseguir construir essa coleção. Mas, com certeza, já estou muito animada para fazer leitos. Ai, já pensou de terminar mais um? Vai ser lindo. Então, galera. Por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas. Barras, a minha finalização do Clube Intrises. Estou bem triste, porque realmente eu gostava muito de receber as caixinhas. Apesar de ter parado um tempo. E eu já estava pensando em voltar. Mas, faz parte, né? Às vezes as coisas têm que acabar mesmo. Deixa aqui embaixo, então, se você já leu, quer ler. Ou se tem vontade aí de ler alguma coisa. Ou quer me incentivar. Enfim, se quiser ler comigo algum desses também. Então, deixa aí de me mandar uma mensagem. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.